Música Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. Meu nome é Moisés Santos e no vídeo de hoje eu quero falar sobre a batalha de Miguel e Satanás acerca do corpo de Moisés. O que será que o diabo queria com o corpo de Moisés? É exatamente sobre isso que eu quero abordar no vídeo de hoje. E para isso eu gostaria de ler com você aqui na penúltimo livro da Bíblia, Carta de Judas, versículo 9, que diz assim. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Quando nós lemos aqui esse versículo, e nós vamos lá para o livro de Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 34 Deuteronômio 34, versículos 5 e 6 diz o seguinte Bom, então aqui nós estamos vendo o que? A mesma história narrada por personagens diferentes e com alguns acréscimos diferentes. Aqui em Deuteronômio 34, versículos 5 e 6 diz que Moisés morre ali, nas terras de Moab, e que o Senhor sepultou a Moisés, e que ninguém sabe até os dias de hoje. Só que, aqui em Judas, o apóstolo Judas, ele traz esse detalhe, dizendo que quem fez o sepultamento do corpo de Moisés, foi o arcanjo Miguel. E neste momento, Judas, ele diz que Satanás, ele foi contender com Miguel, ou seja, ele foi reivindicar o direito de ficar com o corpo de Moisés, e aí muitas pessoas desejam saber por que o diabo queria ficar com o corpo de Moisés. Alguns comentaristas vão dizer que, pelo fato de Moisés, ele ter tirado a vida de um egípcio, Moisés, ele era um assassino. Então, o diabo tinha direito sobre o corpo de Moisés. Então, quando o diabo vai até Miguel, nesta disputa, querendo o corpo, reivindicando o corpo de Moisés, em outras palavras, certamente o diabo disse, olha, Moisés, ele é um assassino. Então, eu tenho direito ao corpo dele. Embora ele tenha tirado a vida também do egípcio, Moisés, ele foi completamente transformado por Deus. Mas, por que será que o diabo queria tanto colocar as mãos no corpo de Moisés? E por que Deus não permitiu que nenhum israelita e nem mesmo o próprio Satanás soubesse aonde o corpo de Moisés seria sepultado? Vamos aqui para alguns textos, para nós entendermos o porquê, livro de Números, capítulo 21, versículos 4 até o 9. Vai dizer o seguinte, Números, capítulo 21, versículo 4 ao 9. Então, partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho. A rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. Versículo 5. O povo falou contra Deus e Moisés, por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e nossa alma tem fastio deste pão tão vivo. Seis. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Pelo que o povo foi a Moisés e disse, pecamos, porque falamos contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, para que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Versículo 8. E disse o Senhor a Moisés, faz-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. Todo mordido que olhar para ela viverá. Versículo 9. Moisés fez uma serpente de metal e a pôs sobre uma haste. E aconteceu que, sendo alguém mordido por alguma serpente, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Então olha só que coisa interessante, aqui no capítulo 21, do versículo 4 ao versículo 9, nós vemos o que? Uma murmuração do povo. E nós vemos Deus castigando o povo com serpentes. Deus mandou serpentes no deserto onde eles estavam e muitas pessoas morreram naquele dia. Então eles olharam para Moisés e disseram que estavam arrependidos, que tinham pecado contra o Senhor e contra Moisés e pede para Moisés orar. E Moisés vai pedir direcionamento a Deus. Deus pede para ele construir uma serpente. E todos que olhassem para aquela serpente de bronze, eles seriam curados. Aqui nós vemos que foi algo bom que Deus proporcionou para o povo. Um livramento, uma bênção para o povo. Só que, esta mesma serpente que Moisés ergueu ali no deserto, para que aquelas pessoas que fossem mordidas pelas serpentes do deserto, elas fossem curadas. O que neste momento aqui serviu de bênção, lá na frente, vai passar a servir de maldição para o povo. Vai servir de tropeço, de anátema para o próprio povo. Então veja só, algo que agora estava sendo uma bênção, lá na frente, vai se transformar em maldição. Cerca de 700 anos depois, veremos o que aconteceu com essa mesma serpente que Moisés tinha levantado no deserto, para que todos aqueles que fossem mordidos ficassem curados. O capítulo 18 de 2 Reis, o versículo 4, diz assim. Isso aqui se refere ao rei Ezequias. Quando ele começa a reinar, ele faz uma limpeza geral, tirando os ídolos e voltando o povo para o Senhor. Então no versículo 4 diz. Ezequias tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e despedaçou a serpente de metal que Moisés fizera, porque até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamava de Neustam. Então olha só, que coisa impressionante. Imagine que uma serpente que 700 anos atrás tinha sido usada para que eles fossem curados das picadas das serpentes. Agora, 700 anos depois, eles estavam se prostrando diante daquela serpente, adorando aquela serpente, queimando incenso àquela serpente. O que no passado foi uma bênção, agora se tornou uma maldição. Deixaram de servir ao Senhor. Vamos ver mais um exemplo para que possamos entender por que Deus não permitiu que nenhum israelita, nem mesmo diabo, colocasse as mãos no corpo de Moisés. Nós vamos agora para o livro de Juízes, no capítulo 8, o versículo 27. Olha só. Então olha só que coisa. Gideão vence os Midianitas, ele derrota os dois reis, Zeba e Zalmuna. Ele pega pendentes de ouro e ele constrói um êfode. Éfode é uma parte das vestes sacerdotais que ficava na parte do peitoral, onde tinha 12 pedras representando cada uma das tribos de Israel. E do lado direito tinha uma pedra maior, que era chamada de Urim. E do lado esquerdo, uma outra pedra chamada de Tumim, que os sacerdotes costumavam usar ela para lançar sorte, para saber qual era a vontade do Senhor. Então, Gideão pega aquele ouro e manda construir um êfode de ouro. E aquele êfode de ouro, que era para representar uma forma de agradecer a Deus pela vitória que o Senhor concedeu a eles sobre os Midianitas, o povo pega aquele êfode e agora começa a se prostrar diante daquele objeto. Eles deixam o Senhor e passam agora a se prostrar diante daquele objeto. Agora imagine o cenário. Moisés é sepultado. E os israelitas sabem onde foi sepultado. O diabo sabe onde foi sepultado. O que era que o diabo ia fazer? Ia incitar o povo, para que o povo pegasse os restos mortais de Moisés e passasse a utilizar como objeto de um culto, onde eles passariam a adorar aos restos mortais de Moisés. Se uma serpente de bronze, eles conservaram aquela serpente por 700 anos, e 700 anos depois eles estavam se prostrando diante daquela serpente. Um êfode de ouro que Gideão fez comemorando a vitória sobre os Midianitas, eles estavam se prostrando diante daquele êfode de ouro. Agora imagine o que eles não iriam fazer se eles soubessem aonde o corpo de Moisés foi sepultado. Então, eles agora passariam a se dobrar diante dos restos mortais de Moisés. Ou passariam a venerar o local aonde estavam os restos mortais de Moisés. Por isso que Deus não permitiu que nenhum israelita soubesse aonde Miguel iria sepultar o corpo de Moisés, e não permitiu que o diabo também soubesse aonde o corpo de Moisés seria sepultado. Para evitar que aqueles restos mortais de Moisés, lá na frente, se transformassem em uma pedra de tropeço. Porque sabemos que, por causa da lei que o Senhor deu através de Moisés, eles rejeitaram o Machia. Agora imagine se eles soubessem aonde estava o corpo de Moisés sepultado. Então, foi por isso que Deus não permitiu que nenhum homem, nem o diabo soubesse aonde o corpo de Moisés foi sepultado. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha esclarecido, tirado as suas dúvidas, e que você tenha compreendido que, se o diabo soubesse aonde o corpo de Moisés foi sepultado, ele incitaria o povo a se prostrar diante dos restos mortais. E aquilo ali seria um objeto de idolatria para a nação israelita. Então, Deus não permitiu nem que o diabo, nem que nenhum ser humano identificasse o local exato de onde Moisés foi sepultado. Se você gostou desse vídeo, se é novo aqui no canal, se inscreva em nosso canal, deixe um joinha nesse vídeo, e um comentário dizendo o que você achou desse vídeo, e será um prazer responder todos os comentários deixados aqui nesse vídeo. Um forte abraço, um beijo no coração, e até o próximo vídeo. Deus abençoe. E até o próximo vídeo.